Oiii pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo e bem pessoal hoje é o desboguem músico, vale desboguem músicos hoje pessoal, vamos ver como é que ele corre, o professor já estive lá na sexta e no sábado ele disse que ele está bem, dá bacana, já sabem que agora vai ver aqueles cortes e aquelas cenas todas e aquelas situações todas as malucas por isso até já! Oiii pessoal e estamos aí, o Izex Percibo! Como é que é, está tudo, está de chuva. Ah, hoje foi mais uma viagem, os dois. Sim, é verdade. Bem, bora lá fazer isso então? Sim, bora lá então. Vá pessoal, aqui um desfazido, bacana. Vá pessoal, só com vocês. A sábado apanhar de gente, sábado apanhar de gente, sábado apanhar de gente, sexta-feira. Estava para experimentar os jogos, hoje pode ser que esteja mais ou menos, sabe, mais ou menos. Tipo sexta? É pá, não sei, se tivesse metade de ontem era excelente, já conseguias andar, porque eu andava tipo apertadinho. Eu já sou gordo, mas ainda ficava pior. O ano passado, o ano passado ao sábado eu sei como é que eu estava, porque este é o domingo. Mas este evento está maior e tem dois palcos com youtubers, ou seja, estão separados, vocês não precisam estar, ou seja, quando acabam aquela fila, vão para a outra fila. Ah, mas eu tenho que meter a gasolina. Sim, estou a dizer olhar o carro. Ah, desculpa. A few moments later... Bom. Ah, é pá, vamos ver, vamos ver como é que está, vamos ver como é que está. Os presos vão chegar lá desde sexta, não é? Estou um bocado farto daquilo, compadre. A farto daquilo. Mas pronto, não há de ser nada. Vamos ver como é que corre, pessoal, não é? Bem, por isso qualquer coisa, já faço a continuação, não é? E eu já os presoio a falar. Está-se bem, pô. Está-se bem. Olha o verde. Um grande abraço, pô. Um grande abraço, pô. Está bem, pá. Tá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.